Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Deus está neste lugar, eu creio nisso, a Bíblia nos diz isso Quando Deus está presente e Ele está, coisas novas acontecem Este Deus é o Deus que fala, e Ele fala pela sua palavra Então convido você para abrir sua Bíblia comigo No primeiro livro de Samuel, capítulo 30 Primeiro Samuel, capítulo 30 Nós vamos ler Esse texto, até o versículo 10 e depois os versos 18 a 20 Primeiro Samuel 30 Está escrito o seguinte Sucedeu pois que chegando Davi E os seus homens ao terceiro dia Ziclag Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Suiz Ziclag E a esta ferido e queimado Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam Porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes Então somente os levaram consigo e foram seu caminho Davi e os seus homens e seus homens vieram à cidade Para chorar Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas A Inuã, a Inuã, a Jezlelita e Abigail, a Viúva de Nabal Carmelita Davi muito se angustiou pois o povo falava de apedrejá-lo Porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus Disse Davi a Beatar, o sacerdote filho de Aimelec Traz-me aqui a estola sacerdotal E a Beatar a trouxe a Davi Então consultou Davi ao Senhor dizendo Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor Persegue-o Porque de fato alcançarás e tudo libertarás Partiu pois Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam E chegaram ao ribeiro de Besouro onde os retardatários ficaram Davi porém e quatrocentos homens continuaram a perseguição Pois que duzentos ficaram atrás Pois por não poderem de cansados que estavam Passaram o ribeiro de Besouro Verso 18 Assim Davi salvou tudo o quanto haviam tomado os amalequitas Também salvou as suas duas mulheres Não lhes faltou coisa alguma Nem pequena, nem grande Nem os filhos, nem as filhas Nem o despojo Nada do que lhes haviam tomado Tudo Davi tornou a trazer Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado E o levaram diante Davi E diziam Este É o despojo de Davi Amém Irmãos eu gostaria de conversar um pouco com vocês Sobre o seguinte tema Tomando de volta O que o inimigo levou Tomando de volta O que o inimigo levou Esse texto retrata uma crise familiar O sogro Quer matar o genro Quer uma crise maior que essa? O genro não tem mais para onde fugir Hoje Hoje pelas estradas Pelas cidades Pelas vilas Pelas cavernas Mas o sogro dele é o rei E colocou toda a máquina do seu governo Para matar o genro O futuro rei Davi Quando Davi percebeu Que não tinha mais para onde fugir Ele busca asilo político Fora de Israel Curiosamente Entre os filisteus Históricos inimigos de Israel Diz a Bíblia Que Davi E seus 600 homens Com suas respectivas famílias Encontram graça Diante desse rei filisteu Rei Aquis Que lhe nomeia Cidade Ziclag Como sua cidade refúgio Mas nesse ínterim Aquis Reúne seu exército Para guerrear contra Saul E a essas alturas Davi era o escudeiro do rei filisteu A família tem sido atacada Por inimigos visíveis e invisíveis Porque quando você desarticula a família Você afeta a igreja Você afeta a sociedade Porque a família se não está bem Nenhuma outra sociedade pode estar bem Porque é ela que compõe as outras Mas aqui eu queria olhar dois aspectos Primeiro Esse texto é uma narrativa Que retrata uma verdade espiritual mais profunda Porque aqui tem um inimigo Mais poderoso do que os amalequitas Mais perigoso do que os amalequitas Do que os amalequitas Com uma ação mais letal do que os amalequitas Esse inimigo não se vê Não se luta contra ele com armas convencionais E por isso eu queria pensar com você O primeiro ponto O ataque deste inimigo à família Como é que é esse ataque? Primeiro lugar Confira comigo Versículo 1 Esse é um ataque avassalador Arrasador Porque o texto diz Deram com ímpeto Contra o suiz e clag Essa palavra ímpeto quer dizer Com fúria Com violência Com truculência E esse é um ataque irmãos E esse é um ataque contra a família Eu estava pregando Eu estava pregando há alguns anos em Vitória Numa casa Enquanto eu pregava Uma mulher chorava Convulsivamente Quando eu terminei de pregar Eu fui conversar com ela E disse Por que a senhora está chorando? O que está acontecendo? Ela me respondeu assim Pastor, o diabo destruiu a minha vida E eu perguntei Mas o que a senhora quer dizer com isso? Ela me respondeu Eu tinha uma família Meu marido, dois filhos Um bom apartamento Um bom salário Mas nós não tínhamos pais na nossa casa Havia uma nuvem escura sobre a nossa casa Havia uma angústia na nossa casa Que nós não podíamos explicar Ela disse Um dia eu levantei desesperada Com o grito ensudecedor dos meus filhos Quando eu levantei Meu marido não estava do meu lado Eu corri na direção do quarto A porta trancada Eu bati a porta A porta não se abriu Eu arrombei a porta E me deparei com um quadro horrível O meu marido estava apunhalando Os nossos filhos Quando eu entrei no quarto Ele enterrou o punhal sobre o seu peito E caiu sem vida Sobre os corpos ensanguentados Dos meus filhos Ela disse Pastor, eu levei toda a minha família Para o cemitério O diabo destruiu a minha vida Quantas pessoas que estão sendo Atacadas com essa fúria E com essa violência Mas note mais O texto diz no versículo primeiro Que os amalequitas Atacaram a cidade Queimaram a cidade E feriram a cidade Você queima estruturas E você fere Pessoas Você provoca Prejuízos financeiros Queimando E você provoca Feridas na alma Machucando as pessoas E sabe irmãos Uma das coisas Que é uma realidade Incontestável Nos nossos dias É a quantidade de gente Ferida Ferida na alma Ferida nas emoções Feridas na honra Gente amassada emocionalmente Gente esmagada Pela culpa Pela dor Pelo pecado Pelo vício Pelas mazelas da vida Quantas pessoas Emocionalmente feridas hoje Eu estava pregando Certa feita E quando eu terminei de pregar E naquela ocasião Eu falava sobre perdão Uma mulher se aproximou de mim Levantou a blusa A manga da sua blusa Me mostrou uma cicatriz imensa Enorme no braço E ela me disse assim O senhor está vendo essa cicatriz? Eu falei Estou vendo filha Ela me disse Eu fui esfaqueada pela minha mãe Quando eu tinha 10 anos Ela me disse assim Eu odiei a minha mãe 50 anos Eu enterrei a minha mãe E não perdoei a minha mãe A uma ferida A uma doente Pregava noutra igreja Certa feita Uma mulher na minha frente No primeiro banco Chorando muito Quando eu terminei Eu fui lá conversar com ela Ela disse Pastor Eu fui abusada pelo meu pai Dos 9 aos 15 anos de idade E ele ameaçava Se você contar para sua mãe Eu mato a sua mãe Ela enxugou um pouco as lágrimas Olhou para mim E disse assim O senhor sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? Eu falei Eu não sei filha Foi um dia que eu enterrei meu pai Esse foi o dia da minha alforria Esse foi o dia Da minha libertação Ferida Ferida emocionalmente Há muitas pessoas feridas hoje Dentro da família Um dia um irmão me procurou E disse Pastor a minha mãe tem quase 80 anos Eu sou filho mais velho Desde que eu conheço a minha mãe Ela é uma mulher triste Muito triste Já levamos para psicólogo Já levamos para psiquiatra Já fizemos todo o tipo de exame Que o senhor possa imaginar Já tomou todo o tipo de remédio Que o senhor possa imaginar Nada cura a tristeza crônica da minha mãe O senhor podia orar por ela Eu falei Eu vou Quando eu chego lá Aquela senhora estava sentada em um sofá Olhar distante Semblante abatido E eu comecei a conversar com ela Daqui a pouquinho ela disse assim Por favor me deixa um pouquinho sozinha com o pastor Quando eu fiquei só com ela Ela olhou dentro dos meus olhos E me disse assim Pastor Eu sofro há 60 anos O que que houve? Ela me disse Eu traí meu noivo Ele nunca ficou sabendo Me casei com ele Muitos anos casada com ele Já sou viúva há vários anos Mas aquele pecado está tão vivo na minha memória Como se eu tivesse cometido hoje de manhã Eu não tenho paz Eu vivo num tronco Eu vivo numa masmorra Eu vivo sendo açoitada pelo chicote da culpa Todo dia Todo dia Todo dia Eu vivo num tormento emocional Eu não tenho paz Eu chorei com aquela mulher Porque percebi que o diabo mantivera aquela mulher 60 anos Numa prisão Eu falei para ela da graça de Deus Eu falei para ela do sangue do cordeiro Eu falei para ela do perdão Que há no nome de Jesus Naquele dia Naquela tarde Aquela mulher com quase 80 anos Se rendeu aos pés do Salvador A alegria brotou nos seus olhos A sua face foi mudada E eu tive o privilégio de discipulá-la De batizá-la E de acompanhá-la Por mais de 10 anos Quando o Senhor a chamou Viver a ferida Durante 60 anos Há muitas pessoas feridas Mas confira comigo os versos 2 e 3 Que quando o inimigo ataca O principal alvo dele é a família A família Por isso ele queima a cidade Mas ele fere pessoas E o que ele faz Leva cativo Mulheres Filhos E filhas Agora eu pergunto para você Que homem pode estar bem Sabendo que a sua mulher Está prisioneira do inimigo Que mulher pode estar bem Se sabe que o seu marido Está nas mãos do inimigo Como é que um pai E uma mãe Pode estar tranquilos Se sabe que os seus filhos Estão nas mãos do inimigo Oh meus irmãos Há muitos que Estão prisioneiros Nas mãos do inimigo De baixo do cativeiro Aprisionados Acorrentados Cativos Há muitas pessoas Cujo cativeiro não é físico É emocional É espiritual É moral Certa feita Um homem da igreja Que era líder na área de música Louvor na igreja Me procurou E disse assim Pastor Hernandes Eu estou Saindo de casa Estou deixando a minha mulher Estou deixando meus dois filhos Estou deixando a igreja Vou viver uma aventura Por mais que eu falasse Exortasse Não adiantou nada Aquele homem saiu de casa Abandonou sua esposa Abandonou suas filhas Abandonou a igreja Abandonou seu ministério Na igreja Abandonou tudo A mulher Com quem ele estava Se envolvendo Era um bandista E eu fui E via despachos Aos demônios Dentro da sua sala E eu o confrontava Nada adiantava Um dia eu contei Para ele Uma experiência Que nós Vivenciamos Lá em Quasizabanto Na África do Sul Os Zulus Tem uma prática Muito curiosa Quando um rapaz Começa a namorar Com a moça Ele dá um lenço Branco para ela Se o namoro Terminar A moça tem que devolver O lenço branco Se ela não devolva Então não podemos fazer Nada contra ele Essa é a nossa cultura Eu disse para aquele homem Esse homem começa a suar A ponto de ensopar Sua roupa E eu sabia o nível Da batalha espiritual Que eu estava vivendo Eu disse Você está pronto A devolver o lenço branco Eu disse Pastor eu preciso Então você pega uma caixa Tudo aqui que você tem De feitiçaria Dentro dessa caixa Você vai botar aqui Nessa caixa Você vai botar aqui Dentro dessa caixa Ele começou a trazer aventais Ele começou a trazer roupas Ele começou a fazer Correntes Aventais Velas Patoás Encheu aquela caixa Ele disse Agora nós vamos Levar essa caixa Para o quintal Vamos derramar Um litro de álcool aqui Vamos botar fogo nisso A luz do que Paulo fez lá Na cidade de Éfeso Num rompimento Com essas práticas Ocultistas E aí Enchemos Aquela caixa Jogamos um litro de álcool E ele pegou O palito de fósforo Riscou Não pegou fogo Riscou O segundo palito de fósforo Não pegou fogo O homem Deu uma gargalhada Cavernosa E disse Não vai pegar fogo Eu disse Vai pegar fogo Agora em nome de Jesus Que eu vou riscar O palito de fósforo Quando eu risquei O palito de fósforo O fogo pulou Naquela caixa E aquele homem Deu um grito Ensurdecedor E caiu Desacordado Aos meus pés Eu clamei Pelo nome de Jesus O Senhor O trouxe a consciência Com o coração Quebrantado Com o coração Transformado Com o coração Arrependido Estava prisioneiro Nas mãos Do inimigo Há muitas pessoas Assim queridos Agora notem comigo Outro artimanho Do inimigo Está aí Muito expressa No versículo 6 Olha o que está escrito Davi muito se angustiou Pois o povo falava Em apedrejá-lo Porque todos Estavam em amargura Cada um por causa De seus filhos E de suas filhas Notem vocês Notem vocês Que um artimanho Do inimigo É provocar O problema E depois Joga uns Contra Os outros Em vez Dos 600 Homens de Davi Se unirem A Davi Para enfrentarem Em conjunto O inimigo Eles estão lutando Entre eles É o marido Que acusa a esposa É a esposa Que acusa o marido É o pai Que acusa o filho É o filho Que acusa o pai É a nora Que acusa a sogra A sogra Que acusa a nora E de repente A família Vira um pé de guerra Agora preste atenção No que eu vou lhe dizer Quando você faz Do inimigo Um aliado Você faz Do aliado Um inimigo Em vez Daqueles homens Se unirem a Davi Eles querem Apedrejar Davi As vezes é assim Dentro da casa As vezes é assim Dentro da família Essa semana Uma mulher me ligou E disse Pastor O meu marido Saiu de casa Na igreja Ele é uma benção Ele canta tão bonito Ele ora Com a emoção Tão forte Mas em casa Pastor O homem é bruto O homem é casca grossa O homem agride Com palavras O homem humilha O homem coloca Debaixo dos pés dele O que eu vou fazer Quantas vezes Queridos Nós estamos lutando Uns contra os outros Deixando de entender Que é um inimigo Que está provocando Tantas vezes Essas batalhas Que nós não podemos Enfrentar com armas Convencionais Precisamos de armas Poderosas em Deus Para destruir fortalezas E anular sofismas Dentro da nossa casa Dentro da nossa família Nós precisamos saber Contra quem nós estamos lutando Porque tem hora Que a gente pensa Que o problema é o outro Seu problema Não é seu marido Seu problema Não é sua mulher Seu problema Não são seus pais Seu problema Não são seus filhos Seu problema Não é seu sogra Sua sogra Seu problema Não é seu genro Sua nora Nós precisamos entender Que a nossa luta Não é contra carne e sangue Mas contra principados E potestades Contra dominadores Deste mundo tenebroso Contra forças espirituais Do mal Nas regiões celestes Agora notem outra coisa Irmãos Outra artimanha Desse inimigo Versículo 16 Nós não chegamos A ler esse versículo Mas ele tem Algo interessante Aí para nos ensinar Está escrito assim E descendo o Guiou E eis que estavam Espalhados sobre toda a região Comendo e bebendo E fazendo festa Por todo aquele grande espojo Que tomaram Da terra dos filisteus E da terra de Judá O ponto é o seguinte Quando o inimigo Ataca a família E consegue Vitória em alguma área Na família Ele celebra isso Eu acho que não tem Clima de festa no inferno Inferno é lugar de choro E ranger de dentes Mas que o inimigo celebra Quando ele atinge você Quando ele ataca você Quando ele ataca a sua família Isso ele celebra A pergunta nesta noite é Onde a minha vida Está produzindo festa? No acampamento de Deus Ou no arraial do inimigo? E eu gostaria de lembrar Um texto da Bíblia Para a gente Ilustrar isso Vocês todos já ouviram falar Com certeza de sanção Seu nascimento foi um milagre Sua missão Era libertar o seu povo Foi o único juiz De Israel Que fez carreira solo Diz a Bíblia Que um dia ele Caminhando com seu pai Viu uma moça filisteia E ele diz assim Para seu pai Papai Que era aquela moça para mim Ela disse Não filho Não Essa moça é filisteia Essa moça tem outros deuses Essa moça pertence a um povo Que nos oprime E ele respondeu assim Eu quero esta Porque só desta eu me agrado Não tem papo velho É esta e acabou Não tem conversa Tem diálogo Nota de rodapé aqui Eu sou pastor há 36 anos Pastor Jeremias há 40 Eu não sei Eu não sei se ele já viu Eu não vi Até hoje Nenhum filho Nenhuma moça Nenhum rapaz Que tendo desobedecido Pai e mãe Na área de namoro Tenha sido feliz no casamento Não importa se o seu pai É quadrado ou redondo Se a sua mãe É quadrada ou redonda Escute seus pais Nessa área de namoro Escute Sansão não quis escutar Aí diz a Bíblia Que ele era Nazireu E o Nazireu Não podia fazer Três coisas Lembra disso? Ele não podia Tocar em defunto Em cadáver Ele não podia Beber bebida forte Ele não podia Cortar o cabelo Seram sinais Símbolos Da sua consagração De Nazireado Um dia vai para a casa Dessa moça Um leão novo Sai em cima dele Ele era muito forte Pega esse leão novo E rasga Como se rasga um cabrito E joga do lado de fora Da estrada Eu não consigo rasgar um coelho Quanto mais um leão Já pensou em um negócio desse? No dia do casamento Passando por lá Lembrou-se da cena Entrou Saiu da estrada A caveira do leão Estava lá E tinha um enxame de abelhas Dentro da caveira do leão Ele enfiou a mão Lá dentro da caveira do leão Pegou um favo de mel Chupou o mel E ainda deu para o seu pai Quebrou o primeiro voto De Nazireado ali Ele não podia Tocar em cadáver Ele procurou Doçura No que estava podre Ele procurou Prazer No que era proibido Ele Procurou deleite Naquilo que era pecado Pra ele Aí diz a Bíblia Que vai pra festa Está escrito em juiz Que herdeu uma festa Diríamos hoje A romba Porque não quis ser Diferente dos moços Da sua época Em outras palavras A festa dele Foi regada A bebida é forte Porque esse era O costume da época E é quebra O segundo voto Aqui Sabe porquê Porque não teve peito Pra dizer Eu sou um Nazireu Eu sou diferente A minha festa É diferente Eu sou consagrado A Deus Eu não faço festa Como os outros jovens Da minha época fazem Porque eu sou um moço Diferente Eu sou comprometido Com o meu Deus Nota de rodapé Aqui irmãos Eu não sei Como é que funciona Esse negócio Aqui em Belo Horizonte Mas por onde Eu tenho andado Brasil afora Eu tenho escutado Queixas Dos meus colegas Pastores E o meu coração De pastor Às vezes Fica até Envergonhado Em algumas situações De crentes De membros Da igreja De gente Que você diz É consagrada Mesmo ao senhor Você vai para uma festa De casamento A festa é maravilhosa É um culto lindo Louvores maravilhosos Mensagem maravilhosa Votos maravilhosos E você sai do tempo E vai para um cerimonial Luxuoso E lá o pau quebra É O pau quebra Porque a música que rola Lá não tem nada a ver Com Deus Mas não Bebida alcoólica Se serve todas As luzes se acendem Como uma boate E o povo de Deus Cai bêbado Na pista de dança E volta para casa De madrugada Com as pernas Trópegas Irmãos amados E às vezes Eu escuto alguns Dizem Não Mas como é que eu vou fazer Vai ter o doutor Falando de tal Lá na minha festa Se não tiver uma cerveja Se não tiver um Um whiskyzinho Se não tiver uma bebida Assim mais Fica muito sem graça Para mim Oh meu irmão Você é o dono da festa Que tome água E Guaraná E qual o problema? Deixa eu dizer Você pode fazer Uma belíssima festa Sem uma gota De álcool Uma belíssima festa O que nós temos Que ter é coragem Eu sou um Nazareu E a minha festa Vai ser diferente Aí diz a Bíblia Que ele vai Para esse casamento Que já quebrou O segundo voto E ele começa a brincar Faz uma proposta Meia esquisita De um enigma Lá E aí acabou Que Os filisteus Disseram para a mulher Dê-la assim Se você não arrancar Do sanção Que mistério é esse Nós vamos matar você Vamos matar a sua família E vai ser um desastre Aqui Ele arranca O segredo Do sanção E ele sai Da festa De casamento Para matar Trinta homens Tem graça Um negócio desse Quando ele volta Da matança O sogrão dele Tinha dado a mulher Dê-la para outro homem Nem lua de mel Teve Ele ficou irritado Botou fogo Na campinha Dos filisteus Os filisteus O prenderam Matou mil filisteus Com a queixada De jumento E diz a Bíblia Que agora Ele desce a gás E se deita Com a prostituta Ele que era um homem Cheio do Espírito Santo Está na prostituição Sabe por quê? Porque o pecado É assim Um abismo Chama Outro Abismo Diz a Bíblia Que ele sai Com os portões De gás Nas costas E com o pecado De gás No coração Para se deitar No colo de Dalila E ele torna Brincar de novo Com o pecado E vai brincando E vai brincando E vai brincando Até que Dalila Arranca dele Que o sinal Da força De Deus Que estava nele Estava nos seus cabelos E então Tosa-se o cabelo De sanção E ela diz para ele Os filisteus Encontra a ti sanção Ainda desta vez Eu me livrarei Quando ele tenta se livrar Não conseguiu mais Ele estava prisioneiro O grande libertador Ficou cativo O homem Que significa Sol Pequeno sol Luz Fica cego O homem Que era Aquele que deveria trazer glória Para o nome de Deus Ele levado para um templo pagão E eles zombam de Deus No templo pagão Um homem de Deus Que devia trazer glória Para Deus Está produzindo festa No arraial do inimigo Essa é uma artimanha do inimigo Temos que vigiar Profundamente Temos que vigiar Agora irmãos Pensem comigo o seguinte Se eu parasse aqui Seria quase que desesperador Porque a grande pergunta Agora desse texto É o segundo ponto Da minha mensagem O último ponto É este O que fazer Quando você constata Que a sua família Está sendo atingida O que você vai fazer Que atitude tomar Que posição tomar Davi nos ensina Que alguns Primeiro princípio Olha comigo Versículo 4 Diz o texto Que Davi chorou Até não ter Mais forças Para chorar Tem hora Que é preciso chorar E Davi chora Não num quarto fechado Ele chora em público Para todo mundo ver Porque quando você chora Você está dizendo Que alguma coisa Está errada Quando você chora Você está dizendo Que não aceita passivamente A decretação da derrota Quando você chora Você está dizendo Que não pode se conformar Com o caos Quando você chora Você está dizendo Eu não posso aceitar Isso passivamente E a grande pergunta Hoje é o seguinte Qual foi a última vez Que você chorou Pela sua família Porque as vezes A gente chora Por outras causas Chora de raiva Chora de remorso Chora de tanta coisa Mas qual foi a última vez Mas qual foi a última vez Que nós choramos Pelos nossos filhos Pelo nosso cônjuge Para Deus fazer um milagre Para Deus libertar Para Deus transformar Para Deus tocar Para Deus encher Do Espírito Santo Qual foi a última vez Qual foi a última vez Eu não sei se você Papai Eu não quero saber Eu não quero saber Do seu Deus Eu não quero saber Da sua igreja Eu quero Minha vida Eu quero curtir o mundo Eu vou sair de casa O pastor pediu E chorou Não adiantou nada A menina botou Uma mochila nas costas E saiu de casa O pastor Tim Simbala Pensou em abandonar O ministério Ele diz Eu não tenho estrutura Emocional para aguentar isso Um dia um colega Um colega dele Ligou para ele da Flórida E disse assim O pastor Tim Simbala Esquece essa menina Toca a sua vida Toca o seu ministério Ela não está nem aí com você Você vai sofrer por ela? Você vai deixar que ela Interfira no seu trabalho No seu ministério? Toca a sua vida Mas eu pergunto a vocês Que pai esquece uma filha? Que pai esquece um filho? Um dia o pastor Tim Simbala Estava numa vigília de oração Na igreja E de repente Levanta-se uma irmã E diz assim Pastor Tim Simbala A nossa igreja Nunca chorou pela sua filha A nossa igreja Nunca levantou um clamor Em favor da sua filha E diz que naquela noite Os irmãos deram as mãos Fizeram um grande cordão Ao redor dos bancos E ele disse Que naquela noite Aquele templo Se transformou Numa sala de parto De gemidos De soluços De solucos De lágrimas Quando ele chegou em casa De madrugada Ele disse para a sua esposa Assim querida Eu não tenho dúvidas De que Deus libertou Nossa filha nessa madrugada Dois dias depois A campanha tocou de manhã A sua esposa foi a porta Era sua filha em prantos E ela entrou a porta dentro Correndo Foi no quarto Onde estava seu pai Abraçou as pernas Do seu pai E disse papai Por favor me conte O que aconteceu Há dois dias Eu estava em casa De madrugada Fui acordada Tomada de convicção De pecado Parece que escamas Caem nos meus olhos Eu quero dizer para o senhor Que eu estou de volta Para Deus Eu estou de volta Para minha família Eu estou de volta Para minha igreja Jesus quebrou Os meus grilhões Eu quero encorajar você Em nome de Jesus A não desistir De seus filhos Você não gerou filho Para a morte Você não gerou filho Para o cativeiro Você não gerou filho Para povoar o inferno Seus filhos São herança de Deus E nunca desista deles Em nome de Jesus Deus pode restaurar Com Deus Não tem causa perdida Com Deus Não tem vida irreoperável Com Deus Não tem casamento Sem solução Para Deus Tudo é possível Reanime-se No senhor Seu Deus Agora preste atenção Que quando Davi Se reanima Não é Se reanimar Com bravatas Não Porque a gente Pensa que a gente Resolve o problema Na bravata Na discussão No argumento Nas barras Dos tribunais Olha que Davi Se reanima No senhor Seu Deus E o que ele faz Ele ora Irmãos Tem determinados problemas Na nossa casa Que não é argumento Que vai resolver Não é briga Que vai resolver Não é discussão Que vai resolver Só se resolve No joelho Só Deus Desata esse nó Só Deus Rompe essas cadeias Só Deus Liberta o cativo Só Deus Abre os olhos Aos cegos Só Deus Liberta E ele caiu De joelhos E o que eu acho Impressionante Irmãos Que parece-me Que é uma das orações Mais Curtas da Bíblia Eu nunca fiz Uma oração assim Eu acho Só duas perguntinhas Em nome de Jesus Amém Perseguirei Eubando Alcançá-lo-ei Se tivesse No novo testamento Em nome de Jesus Amém Acabou Mas essa oração Significa o seguinte Deus Eu estou levando De goleada Do inimigo E eu vou aceitar Passivamente A decretação Da derrota Ou eu vou reagir E Deus responde Para Davi Reage Davi Reage Davi Porque tudo Que o inimigo Tomou de você Você vai trazer De volta Louvado seja Deus Quando você ora Deus responde Quando você ora Deus age Diz alguém Com muita clareza Que quando o homem Trabalha O homem trabalha Mas quando o homem ora Deus trabalha A oração Meu amado irmão Une a fraqueza humana A onipotência divina A oração Une o altar da terra Ao trono do céu Quando as orações Sobem da terra Para o céu Do céu Elas são despejadas Em termos Das grandes intervenções De Deus Na história Diz a palavra Que Davi Então Com esta promessa De Deus Ele entra Na batalha Agora Presta atenção Numa coisa O que Deus promete Para você É vitória E não ausência De luta O que Deus promete Para você É chegada certa E não caminhada fácil Porque diz a Bíblia Davi Ele tornou Davi Para trás Tudo Ele tornou A trazer Porque a vitória De Deus Não é parcial A vitória De Deus É completa Eu queria terminar Remetendo você O livro O livro de Êxodo Eu penso Eu penso que o livro De Êxodo É o livro Mais completo Da Bíblia Sobre batalha espiritual Talvez nada É mais claro Para nós Do que A figura De faraó Como símbolo Do diabo A figura Do Egito Como símbolo Do mundo E a libertação O Êxodo Como símbolo Da nossa redenção Quando Moisés Estava para tirar O povo de Israel Da escravidão O faraó Fez quatro propostas Para Moisés Primeira proposta Êxodo 8 25 Não precisa ir embora Não Moisés Levante o altar No Egito mesmo Fica aqui Você adora Deus aqui no Egito Olha a proposta Você quer ser crente? Tudo bem Você quer adorar a Deus? Tudo bem Mas para que sair do mundo? Sirva a Deus aqui mesmo Sem mudar de vida Não Moisés rechaçou Essa proposta Não Nós Vamos embora Aqui é lugar de escravidão Deus está nos libertando E nós vamos sair daqui Aqui não é nosso lugar A faraó Partiu para a segunda proposta Capítulo 8 Versículo 28 Tá bom Já que vocês querem ir embora Pode ir Mas não vai muito longe não Fica aqui por perto Vão ser bons vizinhos De vez em quando Se você tiver saudade Você vem para cá Aqui tem alho Tem cebola Pepinos Você não vai enfrentar isso Não vai achar isso no deserto Então É melhor você vir aqui De vez em quando Mata a saudade Curta o melhor de Deus O melhor do Egito Essa é uma proposta perigosa Você tem um coração dividido Você está no domingo Na igreja Durante essa semana Você faz o que você quiser Irmãos O que tem de jovem Crente Nas baladas da vida Não está escrito É a proposta do diabo A proposta do faraó De viver no fio da navalha De tentar agradar Os dois mundos E Moisés Foi categórico Não eu vou embora Não vão ficar aqui perto não Deus nos libertou E nós estamos saindo É rompimento total Não é sair E depois flertar com o pecado Flertar com o mundo Aí diz a Bíblia Que o faraó partiu Para a terceira proposta Está lá no capítulo 10 Versículo 11 Está bom Vocês querem ir embora Pode ir Gente cabecinha branca Pode ir Todo mundo ir embora A moçada fica Vocês servem a Deus E os filhos de vocês Servam o Egito Olha que proposta curiosa Eu já estou cansado De ver gente dizer assim Lugar de jovem Curtir a vida É no mundão Porque a vida passa Juventude passa Eu fiquei tão Aflito há poucos dias Um presbítero Um homem de Deus Falou comigo assim Ô pastor Eu tenho que sair agora Sabe por quê? Não sei por quê não Eu tenho que buscar Minha filha na boate Às três horas da manhã Eu falei Como assim? Não entendi É minha filha Está na boate Eu tenho que buscá-la Três horas Mas como assim? Você vai buscar Sua filha na boate? É eu sou um pai zeloso É É um pai zeloso Mas sua filha Não tinha outro lugar Para ir não filho Você está aceitando isso? Você está achando isso normal? Ô meus irmãos Esse é um risco ainda hoje Talvez um dos maiores constrangimentos Pastor Toninho Que eu já passei na vida Foi um dia que eu fui convidado Para pregar Numa das nossas Grandes igrejas do Brasil Trabalho da juventude E eu fui Me deram até o tema E se me existe uma coisa Que uma pessoa me deixa encrencado Me convidar para pregar E me dar um tema Eu fico perdido Fico perdido Mas naquele dia Eu acabei fazendo O que eles queriam Era santificação Pronto Preguei Fiquei animado Quando eu terminei de pregar A moçada me pegou pelo braço Me levou para o gabinete pastoral E o líder dos moços Botou o dedo no meu nariz E disse O senhor é um homem retrógrado O senhor é um homem ultrapassado O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários Qual é o problema De a gente ir para a boate? Me conta Qual o problema? Qual o problema De a gente beber a nossa cerveja? Qual o problema? Nós somos jovens A juventude passa Domingo nós estamos na igreja Comprometidos Com a nossa escola dominical Com a nossa UMP Está tudo na benção E eu quase apanhei Verdade Quase apanhei E eu disse Meus jovens Eu vim aqui a convite E já estou indo embora Mas eu preciso dizer Duas coisinhas antes de ir embora Primeira coisa Que eu preciso dizer Primeiro Coríntios 10, 31 Portanto Quer comais Quer bebais Quer façais Qualquer outra coisa Fazer tudo Para a glória de Deus Se vocês forem para a boate Para a glória de Deus Podem ir Quiser encher a cara Se for para a glória De Deus Pode encher a cara Agora eu duvido Que vocês consigam E a segunda coisa Que eu tenho que lhes dizer É Colossenses 3, 17 Tudo o que fizeres Seja em palavra Seja em ação Fazer em nome do Senhor Jesus Dando por isso Graças a Deus Pai Então quando você for para a boate Agora Você chega lá E fala Eu estou aqui em nome de Jesus E louvado seja o Senhor Porque eu estou nessa doidona aqui Quando você estiver encher na cara Você fala Eu estou fazendo isso aqui Em nome de Jesus E louvado seja Deus Porque eu estou encher na cara Vá Se você conseguir Vá em frente Duvido que consigam E até logo E fui embora Ah fui embora Para não apanhar É claro né Meus irmãos Mas eu nunca imaginava Na vida Que 10 anos depois Eu voltasse à mesma igreja Há convite é claro Eu não sou louco Quando eu chego Uma mulher se aproxima E faz a pior pergunta Que se faz para um pastor Nunca faça essa pergunta Para um pastor Por favor Nunca Ela chegou assim E falou O Senhor se lembra de mim? Ah Essa pergunta não vale Você constrange o coitado Eu olhei para ela Tornei a olhar Olhei de novo Ah minha irmã Só me perdoa Mas eu não lembro não Ela disse Eu sou mãe do rapaz Que botou o dedo No seu nariz Falei pronto Vou apanhar agora Não apanhei lá Vou apanhar agora Falei minha filha Me conta O que aconteceu com o seu filho Ela me disse Pastor Hernandes Deus mudou a vida Do meu filho Naquele dia Que o senhor o confrontou Meu filho é um homem De Deus Meu filho é um homem Cheio do Espírito Santo Meu filho Precisava ser Confrontado Naquele dia Meus amados irmãos Meus queridos jovens Que estão aqui Lugar de jovem Curtir a vida É na casa de Deus É na presença De Deus Porque é na presença De Deus Que tem plenitude De alegria Mas a última proposta Do farol Já que essa não deu certa Está lá em Êxodo Capítulo 10 Versículo 24 A 26 Aí o farol diz o seguinte Tá bom Vocês podem ir embora Vocês vão embora Os rebanhos de vocês ficam Vocês servem a Deus O dinheiro de vocês Serve ao Egito Agora preste atenção No que eu vou lhe dizer Se o seu bolso Ainda não está convertido Questione a conversão Do seu coração Porque onde estiver O teu tesouro Aí estará O teu coração A resposta de Moisés A farol É emblemática Ele respondeu assim Faraol Você quer os rebanhos? Pois nem uma unha Vai ficar no Egito Nem uma unha Nem uma unha Tudo que nós somos Tudo que nós temos Veio de Deus É de Deus E nós vamos consagrar De volta para Deus Nada farol Vai ficar na sua mão Nada Meu amado irmão É hora de você parar E perguntar Meu Deus O que é que eu tive O que é que eu recebi De Deus Foi tirado de mim Para um pouquinho Para pensar No seu primeiro amor Aquela alegria Do primeiro amor Naquele tempo Que você lia a Bíblia Parecia que a Bíblia Queimava nas suas mãos Ardia no seu peito Naquele tempo Que você tinha Deleite na oração Naquele tempo Em que você não saia De casa Sem um folheto No bolso Você tinha prazer De compartilhar Sua fé com alguém Naquele tempo Em que você tinha Deleite Em falar de Jesus Para as pessoas Talvez o diálogo Dentro da sua casa Talvez a mesa Onde a família Se reúne Você não tem tempo Que não sabe Mas o que é que é isso É hora de você Tomar de volta Aquilo que o inimigo Levou É hora de você Tomar de volta Tudo aquilo Que foi tirado De você Em nome de Jesus Tome de volta O que Deus lhe deu Tome de volta Não deixe nada Nas mãos do inimigo Eu quero orar Com você agora Nesta hora E se você quer Colocar a sua vida Sua casa Sua família Nas mãos de Deus E pedir restituição Restauração Eu queria que você Se levantasse agora E viesse aqui a frente Se você que está Na galeria Fica aqui na frente Nesse gesto De dizer Meu Deus A minha família É tua Meu casamento É teu Meu cônjuge Te pertence Tudo que tenho Pertence a ti Eu não quero Que fique nada Nas mãos do inimigo Eu quero hoje Tomar de volta Eu quero Restituição Coloque a sua vida Diante de Deus Peça para Deus Mostrar para você O que é que precisa Ser tomado de volta Nesta noite Esta é uma hora De restituição Porque o nosso Deus É o Deus Na restituição Amado Senhor Bendito é o teu nome Porque não há Deus Como tu O Deus Todo poderoso O Deus Que liberta O Deus Que transforma O Deus O Deus Que perdoa O Deus Que restaura O Deus Que restitui Tu conheces Cada família Que presente Nesta noite Tu conheces O marido Conheces A esposa Conhece O filho Conhece A filha Conhece O pai Conhece A mãe Conhece O avô Conhece A avó Conhece O tio A tio O sobrinho O primo Em nome A libertação Para dentro Para dentro A nossa casa Para dentro A nossa família Trazendo salvação Trazendo libertação Trazendo santificação Trazendo restauração E restituição Nós te adoramos Porque tu és o nosso Deus O nosso refúgio E a nossa esperança Nós oramos em nome de Jesus Aleluia Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes